Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Até agora no Vitória, hein? Muito tá se falando da defesa rubro-negra pelos nomes que foram apresentados até agora. Roda aí. A pior defesa do Campeonato Brasileiro 2018 é a principal preocupação rubro-negra. O setor vai sofrer uma reformulação. Aderlan, Canu e o Alisson Maia não ficaram no clube. Nas laterais, Lucas e Brian também deixaram o barradão. Na proteção, o capitão William Farias e o experiente Aroca seguiram para outros times. O volante Melli voltou pra Argentina. A equipe de Marcelo Chamusca ainda vai precisar de alguns reforços. Com o orçamento apertado, a diretoria já contratou Thales e a de Carlos Prazaga. Wesley e Leandro Villela são os novos volantes. Na lateral, Jefferson renovou. E na esquerda, por enquanto, Benítez deve ser o titular. Juninho, que passou 2018 quase todo machucado, voltou a treinar no campo e pode ser uma boa opção para a temporada. No gol, João Gabriel ganhou a posição nas últimas rodadas da Série A e segue na equipe. Elias, que veio de empréstimo da Chapecoense, ainda não se reapresentou. Ele foi liberado para resolver questões particulares. A primeira partida oficial do Vitória na temporada será contra o CSA pela Copa do Nordeste, no dia 15 de janeiro. Vamos lá então, falar um pouquinho desse time do Vitória, dessa defesa que vem preocupando até agora. A gente está vendo que o Vitória está tendo um cuidado para não inchar o elenco. Até porque nem pode, financeiramente o clube está enfrentando problemas. Então, o nível de risco para contratar mal é muito baixo. E o ano passado já foi um belo de um exemplo de que realmente essa diretoria não acertou em nada. Até agora, esses nomes que foram apresentados preocupam um pouquinho. Porque os que ficaram do ano passado deixam muito a desejar. Falando desse sistema defensivo que o Vitória penou no ano passado. É, João. O principal calcanhar de Aquiles do clube nos últimos anos. E o Vitória trouxe o Ed Carlos, que já treinou ontem, experiente Ed Carlos, com um currículo que todo mundo já conhece. São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Seleção Brasileira. E o Tales, que veio aí como contrapartida na negociação com o Neilton na troca, juntamente com o Andrigo. E a diretoria, pelo que a gente pode observar, tem tentado. Mas ainda é muito pouco. Precisa de mais. O Vitória vem aí tendo na expectativa da base ser literalmente a sua base no decorrer do campeonato baiano do Nordeste. No primeiro semestre em si. E precisa pensar além. Pensar na Série B. Porque é o principal objetivo do clube. Então, estamos aguardando mais contratações, reforços de fato. Vitória já oficializou o Rui, o Leandro Villela, o outro volante Wesley Dias. E precisa pensar no sistema defensivo realmente. Tem o Lucas Ribeiro também, que está nessa pendega. Eu acredito que nesse Sul-Americano ele dispute bem e não volte mais. É a minha opinião. Acredito que a diretoria quer negociar o jogador para fazer caixa. E é torcer. Torcer para que o seu Jorge Macedo, o seu Ricardo Davi possam também fazer o trabalho deles aí de maneira correta. É, veja bem, em termos dos reforços que foram apresentados até o presente momento, eu vou classificar, Juliana, que eles estão contratando o que tem a pagar. Eu não vou aqui julgar os jogadores de meio, mas a menina dos olhos é o sistema defensivo, é a zaga. E quando o Marcelo Chamusca pediu a direção, que precisava de um zagueiro experiente, um zagueiro que tem larga experiência já internacional, porque esse Ed Carlos é um jogador, campeão mundial pelo São Paulo, campeão da Libertadores da América pelo São Paulo, subiu o Goiás, ajudou a subir o Goiás no ano passado, às vezes titular, às vezes não, mas disputou 22 partidas pelo brasileiro da Série B, uma pela Copa do Brasil. Eu acho que a indicação, não foi o seu Ricardo Davi, a indicação de Marcelo Chamusca, a vinda de Ed Carlos vai somar muito. O Tales vem aí, agora tem que mostrar para o de volta, porque na passagem sua pelo Bahia não rendeu aquele esperado. E de lá, do Bahia até hoje, ninguém viu você estourar. Então é o ano seu de ajudar, porque os que ficaram aí reprovados, em nada contra a pessoa física, em nada pessoal. Mas se for aqui para julgar o futebol de Ramon, do Bispo... Do Renato. Esse aí deveria ter ido embora. Goste de mim se quisesse, o Renato. Ó, para mim tanto faz, tanto fez. Importante é o Vitória. Eu mandaria você embora. Como é pagar? Não sei. Se vire, presidente. Agora, o que precisa? O Marcelo Chamusca deu declaração dizendo, Temos que reforçar a casa, vou contratar mais um lateral. Tem o Cedric, que precisa mostrar serviço mais ainda. Um lateral direito e mais um volante. Do meu meio para frente, eu estou satisfeito, porque até o momento que eu tenho um jogador no sub-23 que pode suprir ali alguma necessidade. Mas eu acho que precisa de um camisa 10, um zico. Você falou do... Leandro Vila, ela foi anunciada hoje. Anunciada, né? É volante, veio do Paraná. É volante. Para mim, um bom jogador, mas que a gente tem que esperar um pouquinho mais. A gente tem que esperar mais para saber. O Tony falou do Juan Renato. Tem aí uma possibilidade dele sair do Vitória. Segundo algumas informações ainda extraoficiais, o Figueirense está de olho na contratação desse atleta. Então, vamos aguardar aí nos próximos dias para saber a veracidade e se de fato ele vai para Santa Catarina. E se ele for, eu vou mandar a Juliana convidar a Roberta Miranda. Vai com Deus! Vai com Deus! E quando você fala de um camisa 10, acho que até tratando-se de Série B, a expectativa é de que venham, a princípio, experientes. Até porque o Vitória hoje tem um time que a base está formada por muitos garotos. Vai apostar no sub-23. O pensamento é o Lucas Ribeiro, é o próprio Ramon, o Luan, o outro Luan, que eu esqueci o sobrenome agora, que passou pelo Bahia, o Luan Ferreira. Luan Ferreira. Que passou pelo Bahia, pelo Palmeiras. Então, assim, fez uma boa Série C no ABC. Agora, esses garotos também não podem cair em cima deles com uma solução de que vai colocar o Vitória de volta à Série A. Então, acho que tem que dar uma mesclada. A zaga começa o lado bom de ser experiência. Agora, o Tales não me passa confiança. Acho que o Tales não aprovou no Bahia e depois eu não vi o Tales fazer um grande ano em nenhuma outra equipe. O Ed Carlos, o currículo do Ed Carlos dispensa comentário já. Já fala por ele. Agora é isso. Mesclar essa experiência com a juventude para ver se dá um bom resultado. Olha, Juliana, o Vitória também precisa? Porque estão apostando muito em Léo Ceará. Como o Júnior falou, jogadores jovens, precisa de uma camisa 9 experiente. Com certeza. Uma camisa 9 que já tomou murro no rim. E aí você colocou à disposição. Não é, não. Então tem que trazer um centroavante já rodado. Porque num dia que o menino tomar uma ameaça de um zagueiro, aquele zagueiro brabo na Série B, ele vai pipocar. Então tem que trazer um centroavante e uma camisa 10 de responsabilidade, igual o Douglas. Não é do passado, não. É aquele que estava, acho que ele estava no Sul aí. No Grêmio. No Grêmio. Um jogador daquele quilate. Um homem que chame a responsabilidade. Uma menina, é por aqui, ó. E trazer um centroavante, um camisa 9, que chega aqui, bota e respeita nos zagueiros. Na época de Nonato, Neto Bahia. E o Vitória está sem liderança em campo agora, né? Não tem. No ataque, não tem, não. Depois da saída do Farias. Não tem, não. Pois é. Eu encaro, Juliana, o único líder hoje no elenco, o João Gabriel, que se porta muito bem diante das câmeras, é um cara que conversa com todo mundo, renovou o contrato recentemente, então acredito que o João Gabriel vai assumir essa responsabilidade. Não, vai ser o Ed dos garotos. Vai ser o Ed Carlos. Eu acho que vai ser o Ed Carlos. Vai ser o Ed Carlos. É mais rodado. O líder vai ser o Ed Carlos. O Gabriel é novo. É novo ainda. Capitão aí, capitão, líder do grupo, a princípio vai ser o Ed Carlos. Até pela rodagem que tem. E respeito, manter respeito. Quando ele chega assim, chamar em cima do juiz, porque existe um detalhe, procedor, que quando a gente fala líder... Quando o juiz chama o jogador pelo nome. Chama o jogador pelo nome. Oi, Ed Carlos. VH, meu filho. Aí ele chega, peita o árbitro. Aí o árbitro vai assim. Mas se vai, Léo Ceará, peitar o árbitro, o árbitro vai assim, ó. Toma, me saia. O líder é esse. O líder é aquele que põe respeito. Que o árbitro já sabe, ó. Ali o Ed Carlos, ó. Tá aqui no Vitória. Pronto. É isso que é a liderança. Então, com o presidente contrário, pelo amor de Deus. Palavra de Tony Carneiro. Tem uma galera aí que tá acompanhando a gente. Põe na tela, então. Sobre Copa São Paulo, Joliana, eu já tive a oportunidade, o prazer de cobrir 12 Copas São Paulo. E no último jogo, o Vitória e a Desportiva, a Metrópole transmitiu, eu estive ao lado do Silvio Mendes, do Rodrigo Araújo. E de repente, essa época de janeiro, em São Paulo, chove muito. E a minha grande surpresa foi a eliminação do União Barbarense. A sede de Santa Bárbara do Oeste, onde está o Vitória. A União Barbarense é um time organizadíssimo em sua divisão de base. E já está eliminada. O Vitória joga contra o próprio União Barbarense. Precisa vencer, se possível, fazer saldo de gols. Porque a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo já está classificada. Venceu as duas. Venceu 2x1, Vitória. E venceu a última contra a União Barbarense. E o time do Novo Horizontino, que é um time também de tradição de base, venceu o seu primeiro jogo, mas perdeu para o Vitória por 1x0. Então o Vitória precisa vencer o União Barbarense e torcer por um empate ou derrota do Novo Horizontino. Para o Vitória se classificar. Porque o Vitória levou o sub-17, né? É bom ressaltar isso. Pela segunda vez. Isso, meninos do ano 2000. Por isso o time está com essa dificuldade, entrosamento. A gente percebe nos jogos. É, agora também eu falo uma coisa, viu, Marcelo? Eu respeito quando eu falo assim, ah, eu estou com o time sub-17, base é muito grande a diferença de um ano na base, faz uma diferença do nada. Só que em 2016 o Bahia foi com o sub-17 também, parou na semifinal. Com o time do Edson Fabiano, que o Giovanni Tinga foi artilheiro no campeonato. O Edmundo fez um grande campeonato junto com o Cristiano. Então assim, eu acho que tem isso. De falar, ah, beleza, a gente está com o sub-17. Agora também é a hora até de mostrar a verdade. É a hora de chegar, dá para chegar, dá para passar de fase. O Vitória no primeiro jogo perdeu por 2x1, mas no segundo jogo já foi até melhorzinho, acompanhou o jogo. Não choveu. Já foi melhor, já arrumou um pouco mais a casa e vamos ver o que vai acontecer no próximo jogo. As duas equipes têm bons valores. Essa que é a grande verdade. Temos que torcer para o nosso futebol avançar os oitavos. E Vitória da Conquista e Jacobina já deram um tchau, né? Infelizmente. O Atlântico ganhou um e perdeu um. O Atlântico está vivo. O Atlântico venceu o América Mineiro, que é um time de... E perdeu para o... Foi o Boa Vista, né? Foi o Boa Vista no Lula do Bahia. Não, perdeu o Rio Branco. Ah, esqueci também. Perdeu para quem, a Bela Fênix? Foi 2x1 o jogo, São Carlos. São Carlos e São Paulo. E foi já ali no finalzinho. Na bacia das almas. Quase que contou. Porque, Juliana, se colocar hoje... Hoje o futebol mineiro é assim, ó. As duas forças, Cruzeiro e Atlético. E a terceira força forte que encara Atlântico, Mineiro e Cruzeiro. Esse é a América. Esse é a América. Tem um trabalho de base espetacular. Eu não acreditei, com todo respeito. Parabéns a todos. Graças a todos. Olha, a gente encerrar aqui rapidinho. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.